Os cubanos de Miami parecem ainda longe de festejar a reaproximação de Washington e Havana selada com uma viagem de Barack Obama à ilha este domingo. Na chamada pequena Havana, em Miami, onde reside a maior comunidade cubana nos Estados Unidos, as opiniões divergem. Eu penso que é algo positivo para Cuba e para os Estados Unidos. Aprecio a abertura à Cuba neste momento, mas detesto o facto de que beneficia apenas o regime. O acordo entre Obama e Cuba é positivo se Raul Castro der às pessoas aquilo que necessitam. A normalização das relações é abalada pelas críticas à falta de concessões do regime comunista em termos de direitos humanos. Para uma analista, apesar das limitações, Obama ainda não utilizou toda a sua margem de manobra. Eu penso que o presidente ainda não fez aquilo que pode fazer, ou seja, permitir que Cuba aceda às instituições financeiras internacionais, reforçar a economia cubana seria um gesto decisivo. Com a visita de três dias a Cuba, Obama espera poder terminar o mandato com um momento simbólico que, em plena pré-campanha para as presidenciais, sublinha a renitência dos republicanos no Congresso sem levantar o embargo comercial à ilha. Segundo o correspondente da Euronews, a mudança radical de Obama nas relações entre os Estados Unidos e Cuba foi realizada apenas através de decretos com apoio generalizado de americanos, cubanos e o resto da América Latina. As eleições de novembro poderão agora mudar esta dinâmica, quando os maiores opositores ao acordo dominavam até agora o Congresso. Euronews, Washington.